Pessoal mandou pra você experimentar pão de mandioca. Você já tinha visto? Não. É pãozinho de mandioca. Tá bom. Depois eu vou deixar aí, aí você toma café da manhã. Tá bom. Pãozinho de mandioca. É. E tem os pãozinhos caseirinho também, você chegou a ver aqui, ó. O caseirinho aqui, ó. Não vi, não. Não vi, não. Ó. Tem essa aqui, né? Agora, esse daqui, esse daqui tem mortadela dentro e calabresa. Muito bom. Não é muita água, não? Não. Não? Não. Não. Tensão total no leite. No café.